Tudo o que restou do nosso amor São folhas que o vento soprou E se perderam pelo ar E as recordações me enchem de dor Pois todo o fim de um grande amor Me dá vontade de chorar Todo o verso triste Que eu puser numa canção É o meu coração que chora E eu fiquei assim quando você Sem dizer adeus Vou indo embora Pela minha voz e meu olhar Todos verão Como eu vivo triste Agora Eu não posso mais com a minha dor Porque qualquer canção de amor Me dá vontade de chorar Pela minha voz e meu olhar Todos verão Como eu vivo triste Agora Eu não posso mais com a minha dor Porque qualquer canção de amor Me dá vontade de chorar Eu não posso mais com a minha dor Porque qualquer canção de amor Me dá vontade de chorar Eu não posso mais com a minha dor A CIDADE NO BRASIL